A DC possui um universo extremamente vasto, repleto de planetas habitados e com raças muito interessantes. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um importante planeta chamado Almerak. É o planeta da Máxima, que já foi uma antagonista e também uma pessoa apaixonada pelo Superman. E então, para saber mais da poderosa raça de Almerak e também sobre a Máxima, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meu amigo, eu gostaria que você soubesse que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu exploro o universo da DC. E então, eu já falei de vários outros planetas, como Tanagar, Tamaran, Kizarnia, Kolu, entre vários outros. E por isso, eu recomendo dar uma olhada nessa minha série, porque vale muito a pena. E os links estarão na descrição e no card no final do vídeo. Mas dito isso, vamos direto para o assunto. E Almerak é um planeta muito parecido com a Terra, sendo coberto em grande parte por oceanos. E esse planeta fica a centenas de milhares de anos-luz da nossa galáxia. E como é de se imaginar, esse planeta desenvolveu vida inteligente. E essa espécie sempre teve uma história marcada por guerras internas. E então, por vários milhares de anos, várias tribos, reinos e impérios lutaram incessantemente entre si. E isso gerou consequências profundas na sociedade de Almerak. Primeiro porque eles se tornaram extremamente adeptos à guerra, sendo um povo relativamente hostil. E um segundo ponto é que a guerra serviu de filtro para separar os fortes dos fracos. Afinal, os fracos, ou aqueles que não tinham uma genética própria para a guerra, acabavam morrendo. E os fortes tinham mais chance de sobreviver. E por isso, os genes mais focados na batalha foram sendo passados com maior frequência do que os outros. E isso também teve uma consequência muito negativa em Almerak, porque tornou os almeracianos num povo extremamente eugenista. E focado no melhoramento genético da sua espécie, desprezando tudo o que eles consideram fracos ou deficientes. E para além disso, Almerak desenvolveu uma tecnologia extremamente avançada. Afinal, a guerra também pode ser uma fonte terrível para o desenvolvimento tecnológico. Mas o povo de Almerak não viveu em guerras internas para sempre. Pois Almerak foi, posteriormente, unificado e liderado pela família da Casa do Sangue Real. E foi nesse momento que, pela primeira vez, Almerak se aproximou de algo que podemos chamar de paz. Bom, pelo menos internamente. Pois todo esse poder e todo esse desenvolvimento precisava ser usado para alguma coisa. E eles usaram para travar guerras interplanetárias. E vale lembrar também que, durante toda a sua evolução, o povo de Almerak passou por vários experimentos genéticos e foram dessa forma melhorados. E os membros da Casa Real foram os que tiveram os maiores melhoramentos. Tendo além de grande poder físico, também poderes telepáticos avassaladores. E foi durante as guerras interplanetárias que o desenvolvimento do povo de Almerak chegou ao seu ápice. E isso porque Almerak atacava outros planetas e selecionava os mais poderosos guerreiros de cada um deles. E esses guerreiros tinham a função de ceder os seus genes para poder fortalecer ainda mais os almeracianos. E em resumo, Almerak invadia um planeta, matava os fracos e capturava os fortes. Para poder coletar os genes e fortalecer ainda mais a sua espécie. E foi assim, de guerra em guerra e absorvendo cada vez mais características de combate, que Almerak se desenvolveu. E para nossa sorte, Almerak nunca teve interesse na Terra, por se tratar de uma rota inútil e um planeta atrasado e fraco. E a coisa só mudou quando a rainha de Almerak viu um kriptoniano extremamente poderoso lutando no mundo bélico. E depois ela descobriu que esse kriptoniano morava aqui na Terra. E foi assim que a rainha de Almerak, chamada Máxima, veio parar na Terra. E a intenção dela era meio que se casar com o Superman e ter um filho com ele. Ou pelo menos pegar a genética dele de alguma forma. Pois dessa forma, a família real teria um grande melhoramento genético. Porque você já parou para imaginar um kriptoniano com os poderes telepáticos da Máxima. Cara, ia ser muito apelo. Só que para a surpresa da Máxima, ela foi rejeitada. E após isso, ela se tornou extremamente obcecada pelo Superman, se tornando inclusive uma antagonista dele em alguns momentos. Só que Almerak passaria por três grandes problemas a partir de agora. E tudo isso enquanto a Máxima estava na Terra. E o primeiro problema foi que Almerak foi atacada por Brainiac, que estava em posse do mundo bélico. E por causa desse ataque, um dos vilões mais poderosos da DC, chamado Starbreaker, que faz referência a um demônio da Kabbalah, ressurgiu e começou a consumir todo o planeta. Exterminando quase todo o povo de Almerak, com apenas muito poucos conseguindo fugir. E o Starbreaker só foi parado pela união da Liga da Justiça e de outros personagens também. Mas antes que o planeta pudesse se recuperar desses dois ataques, ele recebeu o golpe final do Imperie X. E depois disso deixou de existir. E a Máxima viveu por muito tempo apurriando o Superman e fazendo todo tipo de aliança bizarra. Mas ela se redimiu na hora de sua morte, quando se sacrificou para tentar parar o mundo bélico. E já os sobreviventes de Almerak elegeram uma nova líder, que foi a filha do Mongu. E com relação aos poderes, e no geral, o povo de Almerak tem poderes físicos aumentados, sendo muito fortes, rápidos e resistentes. E os membros mais proeminentes possuem poderes telepáticos. Como ilusão, empatia, hipnose, teletransporte, criação de campos de força, ataques mentais e outros poderes telepáticos. Então é uma raça até bem poderosa. Só que como sempre, as histórias mudam. E recentemente, a história da Máxima teve várias alterações. E agora a Máxima se tornou homossexual. E ela se afastou do seu povo por ter a sua sexualidade não aceita. Ah, e ela também deixou de ser uma vilã ou uma antagonista. E passou a ser uma vítima. E também, ao invés dela ter interesse pelo Superman, agora ela está interessada na Supergirl. E essas foram as mudanças planejadas pela DC. Vai, digam aí nos comentários o que vocês acham. Mas então é isso, galera. Mais um planeta foi explorado aqui no canal. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder outros lançamentos. E esse é o momento que precisamos de mais da sua ajuda. Conto com o apoio de todos e até a próxima!